O número de novas mulheres empregadas no setor do turismo no Paraná aumentou mais de 8% de janeiro a agosto deste ano, no comparativo com o mesmo período de 2023. Vamos conversar ao vivo com a repórter Patrícia Armentano, que tem mais informações. Bom dia, Pathy. Saldo positivo para o setor? Bom dia, muito positivo, viu? E mostra a importância da força feminina no setor, viu? As mulheres estão aderindo cada vez mais ocupações, ofícios e ocupações ligadas ao turismo e, claro, qualificando a mão de obra. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e que mostra, olha só, que dos 4.503 novos empregos criados no setor estadual junto ao trade turístico, As mulheres estão ocupando 2.551 novas vagas. Isso é um bom número, né? É bem expressivo. É um aumento de 8,6% no período de janeiro a agosto deste ano, no comparativo ao mesmo período do ano passado de 2023. Esses números, eles estão disponíveis no Situ, que é o Sistema de Inteligência Turística, uma plataforma, ferramenta lançada no ano passado pela Secretaria Estadual de Turismo, onde estão reunidas ali pesquisas, números, levantamentos e os principais indicadores do setor de uma forma aberta e interativa, viu? Que a pessoa pode até acompanhar, o público pode até acompanhar. Vale a pena também a gente falar dos municípios que estão liderando aí com as mulheres, com essa força feminina, ocupando os novos postos. Vamos lá então, quem lidera é Curitiba, com 708 vagas novas de mulheres aí no trade turístico. Depois vem a região metropolitana, São José dos Pinhais, com 334 vagas. E depois a região oeste do estado aí, com Foz do Iguaçu, que tem 270 novos postos de trabalho para as mulheres no turismo. Mas vale salientar também que todos os grandes municípios paranaenses têm aí então essa posição da mulher aumentando no turismo. E também, Gi, eu quero citar uma iniciativa muito importante do governo do estado em parceria com o SEBRAE, ajudando aí o setor do turismo, que é o lançamento do projeto Viajantes Mais Seguras no Paraná, que busca, é um programa que busca trazer iniciativas, debates, programas para criar um ambiente mais seguro para as mulheres que querem viajar sozinhas, fazer turismo sozinhas, pelo estado, pelo Brasil, aonde ela quiser. Então ficam aí importantes iniciativas da participação da força feminina, tanto fazendo turismo como as que estão trabalhando com o turismo. É, obrigada, Paty, pelas informações. Mulheres conquistando cada vez mais espaço. Obrigada pelas informações.